Olha, esse cara aqui, ele pega uma sacola, põe os produtinhos lá dentro e aí ele põe no chuveiro e agora o chuveiro sai muita água, cara. Ele limpou completamente. Será que isso funciona mesmo? A gente vai lá testar. Vou soltar aqui pra vocês verem, ó. Ele tá bem fraquinho mesmo, ó. Tem uns lugares que nem sai água, fica só gotejando, ó. Tá vendo como é que tá fraco, ó? Isso acontece porque ele tá entupido. Então a gente vai tentar desentupir ele usando essa solução química. Olha só, eu peguei uma sacola. E aí, ó, eu vou soltar ela aqui, quer ver? Pra mim ver se não tem nenhum furo nela. Olha só, não tá vazando nada. Se tiver algum furo aqui, não vai funcionar. Agora eu vou abrir ela aqui em cima da mesa. A gente vai tá utilizando aqui bicarbonato, ó. O bicarbonato, ele vai reagir com os outros componentes químicos e vai fazer a limpeza sem você precisar desenroscar. O bom dessa ideia é justamente essa. Você não precisa tirar aquela tampa do chuveiro. Você vai usar só aquilo que você já tem na sua casa pra limpar. Agora a gente vai jogar esse ingrediente aqui, ó. Que boa. Eu vou colocar um pouquinho ali dentro. A que boa, ela já vai começar a reagir aqui com o nosso bicarbonato. Mas ela não é o ingrediente principal. Agora, a gente vai jogar aqui um outro líquido, ó. Vinagre de álcool. Esse vinagre aqui vai reagir com o bicarbonato e vai fazer com que ele limpe completamente. Vocês podem ver que ele já tá enfervescendo. Olha só. Essa reação aqui, de acordo com o vídeo, é suficiente pra limpar completamente o chuveiro sem precisar desmontar ele. Beleza? Já jogamos bastante aqui. Vamos lá no chuveiro, então. Ó, eu vou colocar ele aqui no chuveiro. E aí a gente precisa puxar ele até que todo o líquido fique em contato direto com os buraquinhos. Ó, eu vou dar uma levantada assim, ó. Vamos esticar a sacola. O líquido precisa estar em contato com os buraquinhos, senão não adianta nada. Olha, se vocês olharem, ó. O líquido, ele tá vindo até mais ou menos aqui, ó. Então, todos os buraquinhos estão submersos dentro da nossa solução química que vai reagir ali e vai remover a sujeira de dentro de cada um dos buraquinhos. E aí a gente vai ver se essa água aqui vai mudar de cor igual ele mostrou lá no vídeo, que ela ficou mais escura se realmente vai aumentar o fluxo de água. Vamos aguardar aqui mais ou menos umas duas horas e a gente volta pra ver se deu certo. Pronto, já passou umas duas horas. Vamos amarrar aqui então pra ver se deu alguma diferença. A cor... Não sei se tá um pouco diferente. Gente, eu tô sentindo ela um pouquinho amarelada. Olha lá, hein. Vamos descer aqui. Pra garantir, eu vou passar um pouco a escova aqui, ó. Pra ver se dá uma limpada melhor aqui. Agora é hora da verdade, hein. Vamos ver se dá certo. Ligando aqui. Parece que melhorou um pouco, mas não foi grande coisa não, tá? Não sei se valeu a pena. Ainda tô vendo alguns equipes aqui ainda, ó. Eu acho que isso não funciona na real não, cara. Na minha opinião, tá desaprovado.